O que você prefere, Marvel ou DC? Hoje, eu e o meu amigo Fioripi vamos decidir entre duas opções. E no final, nós vamos ver o que a maioria das pessoas preferem. E a cada cinco perguntas, vai ter uma super pergunta. Pessoal, nós vamos aqui decidir entre duas opções da página O Que Você Prefere. E já vai começar com a primeira pergunta. O que você prefere? Ser um vilão bem-sucedido ou um herói fracassado? Essa, na verdade, é uma questão bem fácil. É ser herói ou vilão? Eu prefiro ser herói em qualquer situação. Eu tô pensando, velho, porque a gente tem muitos heróis que são pobres. Tipo, o Homem-Aranha. Homem-Aranha, é. Ok, eu quero ser o Homem-Aranha, mas eu prefiro ser o Homem-Aranha. O resto é tudo rico, mas tudo bem. Eu prefiro ser o Homem-Aranha fracassado. Tá, eu prefiro ser o Homem-Aranha também, vai. Mas ser o vilão rico também não seria nada ruim. É sim, Cadu, para! E essa foi só a primeira pergunta de vários que a gente vai responder nesse vídeo. E eu quero que vocês deixem aqui nos comentários qual a opinião de vocês. A segunda pergunta é ser sequestrado ou ser um sequestrador? Mano, é a mesma coisa ser o Homem-Aranha do seu Homem-Aranha, viu? Se você for sequestrado, depende de quem tá te sequestrando. Porque se for uma pessoa boa. O que é uma pessoa boa e sequestrar alguém? Tá, nesse caso eu prefiro ser o sequestrado. Não, do mesmo jeito eu prefiro ser o sequestrador, mano. Me desculpa. Então vamos fazer assim, você me sequestra. Fechou. E, Phil, 79% das pessoas preferem ser sequestradores. É o que eu falei, mano. Mano, ser sequestrado deve ser muito ruim. Tipo, você ficar longe da sua família, você não tem acesso a nada. E, mano, deve ser horrível. Mas sequestrar alguém também não deve ser muito por mim. É verdade. Mas eu prefiro não sofrer. Terceira pergunta. Ter a sensação de ter insetos caminhando e saindo pelo seu corpo a todo momento. Ou ter a sensação de ter alguém chamando o seu nome o tempo todo. Ter uns animais vizinhos caminhando pelo seu corpo deve ser muito ruim. Muito, muito, muito. Mas ter alguém te chamando... Mano, porque imagina, é três da manhã. Você tá no teu quarto escuro, dormindo sozinho. E você escutar. Cadu? 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 Tem esse lado, né, mano? Tem esse lado que é muito ruim. É o que acontece. Querendo ou não, a gente é um pouquinho conhecido. Então, quando a gente tá na rua, a gente ouve nossos nomes diretos. Tipo, Feu. É. Então, as pessoas chamam pra, sei lá, tirar foto, conversar. As pessoas chamam de rapazinha, galera. Então, é legal. As pessoas chamam a gente direto na rua pra conversar, pra tirar foto. É normal e é muito legal. Eu sempre chamo a gente. A gente adora. Sim. Só que, pensando por esse lado do quarto escuro, às três da manhã, acho que não seria muito bom, não. Cara, mas eu acho que eu prefiro ser chamado às três da manhã, no quarto escuro. Sabendo que sempre acontece isso, do que sentir a sensação de ter inseto sem mim, sabe? Ok, agora imagina você tá nesse quarto escuro, às três da manhã, e isso acontece. Mano, imagina que agora, você tá aqui conversando comigo. Certo. E você tá sentindo barato aqui no teu pescoço. Mas você tá com o teu pé, isso aqui na tua perna. Cara, isso é muito bizarro. Eu gosto muito de carinho, independente se é um carinhozinho gostoso. Para, mano. Para de inseto, Feu. E esse é o cara que se tem uma barata na cozinha, ele me chama para matar, entendeu? Eu tenho medo de borboleta, velho. Eu adoro elas, mas quando elas chegam perto, eu faço... Eu prefiro meu nome ser chamado. Meu nome ser chamado. Meu nome ser chamado, prefere também. Aham, aham. E 85% das pessoas preferem ser chamadas o tempo todo. Olha, porque esse negócio de inseto é muito ruim, galera. Ainda mais que eu, especificamente, tenho medo muito grande, que eu tenho pavor, tipo, eu tenho apifobia. Ou seja, eu tenho muito medo de abelha. Falar o nome abelha, eu já fico com medo. Eu tenho uma história na praia muito engraçada com o Cadu. A gente estava na praia, e aí chegou uma abelha perto da gente, o Cadu começou, ai, Feu, Feu. Aí eu peguei um copo de coca e prendi a abelha ali dentro. E ele ficava olhando para o copo, assim, para ver se a abelha não ia fugir. Aí ficou, sei lá, mais duas horas na praia e eu só ficava olhando para o copo. Eu tenho muito medo de abelha. Ele não teve paz pelo nome do meu jeito. Feu, as três perguntas que eu fiz até agora são muito difíceis, mas vamos fazer uma que é mais fácil, porque essa pergunta é uma pergunta do bem, a pergunta boa. É para dar uma aliviada, né? Próxima é uma mega pergunta. Qual você prefere? Ser capaz de se transformar em qualquer animal ou ser capaz de se transformar em qualquer pessoa? Cara, isso aqui não tem nem dúvida. Não tem nem dúvida. Nossa, Feu. Nem dúvida, nem dúvida, nem dúvida. Animal. Animal. Deixa eu ver aí. Para que eu vou querer me transformar em outra pessoa? Eu só sou incrível, lindo. Eu sou lindo, bonito, esbelto, gato. Depende muito, porque eu sempre quis ter a sensação de ser um leão ou ser um passarinho e voar, sabe? Voar, acabou. Mano, ser uma águia, acabou. Eu posso voar para qualquer lugar, mano. Beleza, ser outra pessoa eu posso se animar, mas por que eu vou querer se animar? Você poderia ser um resende. E fazer o quê? Tira foto para o Instagram, tipo assim, salve, Kaduxim. Nossa, você tem muita hora, velho. Não, não, não. Eu prefiro ser eu mesmo, porque eu sou brabo. Eu acho que essa é uma pergunta muito boa. E você pode deixar aqui nos comentários o que você acha. Posso falar de verdade o que eu queria agora? Ah. Manda uma garrafa de água, porque essa aqui já acabou. Tomar banho frio pelo resto da sua vida ou comer comida fria pelo resto da sua vida? Banho frio. Banho frio. Banho frio. Banho frio. Banho frio. Eu concordo com ti. Eu não sou muito fã de comida fria, tipo... Não. Cara, imagina comer um macarrão frio. Pizza fria até vai. Tem muita gente que come pizza fria, mas... Imagina morar no Alasca, velho, e tomar banho frio. Você mora no Alasca? Não. Tá acabando. Como você prefere, onipresença ou onisciência? Tá, vamos lá. Onipresença é você estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E onisciência é você saber de tudo. Cara, vamos lá. Pontos negativos da onisciência, de saber de tudo, é que você vai saber de tudo. Então você vai ficar maluco. E você vai poder passar em todas as provas. É só você se dedicar um pouquinho e estudar. Pra que a distância eu possa saber de tudo? Porque é importante. E pra que eu vou querer estar em todo lugar? Porque você pode estar agora fazendo sua prova, estudando ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo você pode estar na Disney, que ao mesmo tempo você está em outro evento. E no evento de anime, no evento de filmes, e no cinema vendo um filme que você queria muito ver. Trabalhando, ou gravando vídeo, ou vendo vídeo. Tudo isso ao mesmo tempo, velho. Não, é muito negócio na minha cabeça. O negócio é o seguinte. No exato momento que a gente está gravando esse vídeo, nós somos dos Estados Unidos. E também está rolando o Rock in Rio lá no Rio de Janeiro. Certo. Ou seja, ter onipresença seria muito bom. Porque ao mesmo tempo que eu estaria aproveitando a equipe do Jeleco Feu, eu também estaria no Rock in Rio, escutando todos os artistas que eu mais amo no mundo. Mas do mesmo jeito, eu acho que eu prefiro onisciência. Porque eu vou saber de tudo. Saber de tudo é bom, porque a gente pode fazer até vídeos melhores. Imagina, eu sou o maior youtuber do mundo, pô. Vou saber de tudo. Sua cabeça ia explodir, velho. Você ia ficar maluco. Não, não. Eu acho que... Eu acho que eu prefiro estar onisciência. Eu prefiro estar em todos os lugares. É mais, eu vou achar bem burra. Ainda não, porque 73% das pessoas preferem saber de tudo do que está em todos os lugares. Eu estou de acordo com a maioria das pessoas. E... Ah, não. Você só não pode dar. Eu também estou adiantando com a minha família, com a minha namorada, com vocês. É só chamar eu, sua namorada e sua família para o mesmo lugar. Como você me afere, bater o dedo na quina de um móvel ou pisar em Lego? Eu vou ser sincero. Morrer. Mano, bater o dedinho na quina é muito ruim. E eu vou ser sincero, eu já pisei em Lego e eu não sinto dor. O cara joga bola descalço no asfalto quente do Rio de Janeiro. Para a Lelepípeda, mano. Mas me pisar em Lego não dói tanto assim, não. Eu acho que eu prefiro... Mano, eu acho que eu prefiro do que bater o dedo na quina é muito ruim. O meu pé também é bem resistente. Eu jogo no asfalto quente direto, mas... Falando assim, parece que a gente fica o dia todo jogando bola, velho. Não, é, mas pisar em Lego depende de quantos Legos são e o tamanho deles. Porque podem ser vários Legos pontinhos. Mas, ó, meu, você pode pisar devagarzinho no Lego. Você pode pisar devagarzinho, mano. Não, não existe isso. Acho que eu prefiro de tal móvel. Eu prefiro de tal móvel também. E 85% das pessoas preferem pisar no Lego. Tem que dormir 15 horas por dia ou tem que dormir 3 horas por dia? Essa pergunta é mais fácil, Sônia. A gente já dorme 3 horas por dia. A gente já dorme 3 horas por dia, mas... Não, galera, tem que dormir 4 horas por dia. Vamos supor que você dorma 12 horas por dia, que é a metade do dia. Você tem mais 12 horas. Se você viver 20 anos de você dormindo. Se você vive 80 anos, 40 anos. Exatamente, mano, é muita coisa. Então, 15 horas é mais ainda. E fazendo as contas matemáticas, eu não faço a mínima ideia. Porque eu não sei fazer só conta. Saber falar todos os idiomas do mundo ou saber falar com animais? Eu acho que eu prefiro todos os idiomas do mundo. Ser um poliglota, assim, bonitão, entendeu? Charmoso. Poder viajar pra qualquer lugar, poder falar com qualquer pessoa. Falar com os animais mais que eles me xingam, velho. Dá pra ficar rico das duas formas. Poliglota? Não. Sim, porque se você consegue falar com todo mundo, tu consegue desenrolar tudo. Aí você estuda um pouquinho mais pra saber de mais coisa. E cria uma empresa mega multibilionária entre todo mundo, sei lá. Sim. Se você falar com os animais, mano, você consegue... As pessoas vão te colocar num negócio, vão fazer uma experiência contigo. Pro resto da vida, você vai viver com vários negócios assim. Ou não, você vai viver fazendo documentário, filme... Não, não, não quero fazer isso com certeza não, mano. Falar com os animais deve ser algo péssimo. Tipo, tu vai ser aquele doutor do Liron, tá ligado? Que cuida do zoológico, que fala com os animais. É, e curiosamente, quase 60% das pessoas escolheu saber falar todos os idiomas do mundo. Eu tô falando, cara, é muito melhor, mano. Falar com animal deve ser muito esquisito, cara. Ah, eu gostaria de falar com os animais, hein? Tá, é que tem três cachorros em casa, fica maluco. Comida, comida, chiro, comida, comida, cachorro. Comida, chiro, chiro, cama, 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 cama. Biscoito ou bolacha? Biscoito. Biscoito, biscoito, biscoito. E na verdade, foi uma pessoa... Ah, risada. Bônico, o que você tá fazendo aqui? É pra ver, guri. É tribolacha, meu. Para, Bônico, doeu isso aqui, mano. Doeu? Eu ia falar que é biscoito, meu. Ah, churrasco? Não, Bônico, é consciência de biscoito, bolacha não existe. Pá, guri, não, é bolacha. Bolacha afeta demais o grêmio, ó. Não, Bônico, quer saber? Sai daqui, mano. Ai, Cadô, você é um saco, hein? Você não vai participar. Sai daqui, sai, sai. Receber 100 reais a cada dia da sua vida ou receber 500 mil reais agora? Cara, vamos lá. Se eu receber 500 mil reais agora, agora, exatamente agora, eu vou gastar tudo aqui nos Estados Unidos. Tudo, tudo. Tudo, tudo. Não tem como gastar 500 mil reais em sete. Me dá 500 mil reais que eu te mostro rapidinho. Mas se eu receber 100 reais a cada vez da minha vida, vamos supor que eu viva 80 anos. Na verdade, 100 mil reais só. Menos até, porque você já viveu 20 anos. Tá, mas em 10 dias eu ganho mil reais. E é muito mais, então. Cada ano tem 365 dias. Então, por ano, é 365 mil. Você já comeu por dia do que receber 500 mil agora, pô. Não, eu prefiro ganhar 100 reais por dia, que dá pra dar aquela merendada na escola, voltar. Ele só pensa em comer, velho. Para. Volta aí, tem 50 reais aí. 50 conto na escola de comida? Eu como bastante. Olha, a escola nunca precisa nem de mensalidade dos outros alunos. É só de comida de merenda dele, velho. E 73% das pessoas preferem receber 100 reais por dia. Ou seja, a pessoa sem pregência. 73% das pessoas é boa em matemática. Olha, os outros são duros que nem um coco precisam de dinheiro agora, pô. Nem um coco. Eu tô querendo um coco. Bater na pessoa que você mais ama, por que últimos reais? Ou bater na pessoa que você mais odeia por 50 reais? Ouch! Muito fácil, pô. Eu quero mais 50 reais. Não sei que você fala com essa pessoa que você mais ama. Não, não. Eu ia falar isso, mané. Não, não. Não, agora você é triste. O gelé é dando outro corpo. Sabe no vídeo. 62% das pessoas preferem bater na pessoa que ama. Eu vim que imagina a pessoa batendo em irmãozinho mais novo. O bebê fica passando lá e matou. Não, isso é a maior mentira do mundo. Ninguém ama irmão mais novo. Ah, eu amo... Eu não tenho irmão mais novo. Burger King ou McDonald's? Eu tenho um argumento perfeito. Eu tenho alguns fatos a apresentar. Certo. Qual o seu? Começa, começa, que eu vou quebrar todos os argumentos com uma frase. Tá bom, vamos lá. Hoje em dia nós somos separados em três fast foods principais. McDonald's, Burger King e o Bob's. O Bob's, na minha opinião, é o pior deles, mas eu acho que... Mas eu acho que se juntasse os três em um só, daria o melhor de todos. Eu vou explicar agora pra vocês. A batata do Mac, pra mim, é a melhor que tem. Principalmente aquela que tem queijo e bacon. Muito boa, muito boa. Gostado, gostado. O hambúrguer do Burger King é perfeito. Ou seja, o hambúrguer do Burger King, mais a batata do McDonald's. E ainda acrescentando o milkshake do Bob's, que é o melhor de todos. Forte. Inclusive, se alguma dessas três quiser me patrocinar, porque eu elogiei as três, meu contato tá aqui na descrição, hein. O meu argumento de Mac e Burger King é... Por que comer como um palhaço se você pode comer como um rei? Caraca, mas tu bom, moleque. Lógico, o BK é muito melhor que o McDonald's, então patrocina nós, BK. Mas eu gosto do Mac também, então pode patrocinar nós também, Mac. Pobbs, eu não quero patrocinar, não. Eu tô aceitando parceria com qualquer um dos três, tá? Eu preciso de dinheiro, minha família depende de mim pra sobreviver, por favor. A gente vai ter muito dólar aqui na viagem. É verdade. Ganhar três milhões agora, ou dez reais a cada passo que der. Só por uma maratona. A maratona não é tanto passo assim não, deve dar uns mil passos só. Tá, Leque, mas tipo assim, vamos supor, eu quero mil reais agora, só dar. Cem passos ali, né? Um dia sendo capaz de ler mente, um dia é invisível. Eu vou usar um argumento aqui que, tipo assim, ó, vou ser sincero. Há um tempo atrás eu gravei um vídeo parecido com geleia, e eu falei que eu preferia viver invisível. Porém, ele me deu um argumento que é muito certo. O que que eu vou fazer que não é crime invisível? Se você ficar invisível, você só vai usar isso se for coisa ruim. Não. Tem gente que gosta de ficar sozinho. Por exemplo, se você é invisível, você pode botar roupa e você vai ficar aparecendo. E aí as pessoas vão saber que você tá lá. Só que tem momentos da vida que você gosta de estar sozinho, tá ligado? E aí você só tira roupa e fica peladão. É muito mais legal andar pelado do que de roupa. Tá, é só você tá no passo, tá? Agora, ler mentes, você pode saber quando a pessoa tá mentindo pra você. Exato, mas aí você causa muito desconforto na sua própria vida. Caraca, que cara é insportável, que cara chato. Imagina, mano, você começaria a me odiar, só que eu só tava num dia ruim, aí você começa a achar que eu não tinha muita vontade. Mas eu poderia escolher o momento que eu faço isso só ou essa pessoa do tempo. Fica aí e você vai fazer o que? Assaltar um banco, que é coisa errada, não pode. Muito rico. Não pode, é errado. Eu não tô apelado. Cara, porque é visível, tu pode espionar as coisas que também é um crime errado. Você espionou todo mundo na Criative Squad e tá falando agora que é errado. Ouviu, não só como eu e você, mas 57% das pessoas também preferem ler mentes. Muito melhor. Pizza com ketchup ou pizza com azeite? Nós temos amigos que colocam tudo. Tudo o ketchup aí fica bom. Ele come Nutella com ketchup. É bizarro. Tipo, qualquer coisa, ele pega ketchup e enche. E é uma coisa que eu, sinceramente, só uso ketchup quando a comida não tá tão gostosa assim. Mas, em contrapartida, eu também não sou muito fã de azeite. Cara, o azeite é bom, o azeite é saudável, é natural, é gostosinho. Gostosinho na azeite. Gostosinho na azeite. Tá, vamo lá. A pizza. Se for uma pizza de frango catupiry, se tu encher ela de ketchup, vai ficar com gosto de ketchup. Cada tudo que você encher com ketchup, vai ficar com gosto de ketchup. Exatamente. Ketchup, ele tira o sabor das coisas. Por isso, você colocar em coisa ruim. E azeite, ele realça o sabor. Ele dá uma incrementada. Ele deixa o sabor mais saboroso ainda. Meu Deus. Sem contar que muitas pizzas também já vem com azeite. Então, eu acho que é uma opção muito boa. Eu gosto da opção do azeite. Eu gosto também, mas eu também gosto de pizza de ketchup. Não é ruim. É bom. É gostoso. Mas, fica com gosto de ketchup. E 70% das pessoas discordam da gente. Elas preferem pizza com ketchup. Foi como eu falei. Ketchup é gostoso. Mas, eu acho que foi pra colocar só um dentro da pizza. Colocar só azeite. Fazer cocô na casa de um amigo ou fazer cocô na escola. E eu tenho uma opção. Eu tô no meu último ano da escola e eu não tenho vergonha de falar isso. Todos os dias, eu acabo na escola. Eu não sei como ele faz isso, mano. Eu não consigo cagar fora de casa. Eu não tô conseguindo fazer cocô nas viagens, mano. Então, pra mim, é muito fácil. Ou na escola, ou na casa de conhecido. Tranquilo. Eu vou ficar em qualquer lugar. Eu acho que minha bomba é na estrada. Só que eu consigo fazer cocô em casa. Deve ser muito ruim isso. Saber o dia que você vai morrer ou saber o dia em que seus amigos e parentes vão morrer? Eu prefiro saber o dia em que eu vou morrer. Prefiro saber o dia em que meus amigos e parentes vão morrer. Porque eu já me preparo. O dia em que eu morrer, mano, eu vou ficar paranoico, velho. Cara, mas eu posso me preparar. Eu posso tratar as pessoas melhor. Entendeu? Eu posso deixar um... Saber quanto tempo eu tenho pra deixar um legado. Saber quantos meus amigos vão morrer, eu vou ficar triste por antecipação, sabe? É só você não ficar triste por antecedência. Curtir eles e tratar bem as pessoas desde sempre. Não, beleza. Tratar bem desde sempre. Mas o negócio é... Saber é porque... Tipo, se eu soubesse que quando você fosse morrer, eu ia ficar muito triste. Por quê? Porque essa frase é que você vai morrer amanhã. Ok, você vai curtir toda essa madrugada comigo e vai falar, ok, filho, você vai morrer amanhã. Não, 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 não. Eu prefiro saber o dia que eu vou morrer. Eu prefiro saber o dia que eu vou morrer. Nossa, que maluco. Sério? 57% das pessoas concordam comigo. Porque, mano, é muito melhor. Não, tá maluco. Vai que, sei lá, você descobre que seu primo vai morrer daqui a dois dias. Aí você... Não, não. Muito ruim. Se você morrer daqui a tanto tempo, tem que dar teu dinheiro. É, tem que assinar aqui. Aí você assina um contrato e pega o meu filho. Eu acho que eu vou trocar de opção. Não, não, não. Prefiro saber quando eu vou morrer. Dinheiro não é tudo, pelo amor de Deus, gente. E agora a última pergunta. Qual você prefere? Se inscrever aqui no canal ou deixar o seu like? Eu prefiro fazer os dois e dessa vez você pode fazer os dois. Então já desce aqui, deixa o seu like e serve o canal. Vai ter muito vlog nos Estados Unidos também. Acompanha. Tamo junto. Valeu. Tchau. Tchau.